Mas agora chegou a hora Vamos embora Que é o fim do show Se alguém quer comprar o Emicida Que esse alguém seja o Estácio É, alô, alô, vacina Brasil Jacarezinho Potencializou Por fora Bolsonaro Tira, 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 tira Máscara e vacina, tira, tira Nada de costas A cachalote Baleia, roce Vai encalhar Não vai ter bolo pra dividir Nem a metade Que lugar de falar Pegue a carona em caravana Lula livre Vê o Big Brother Magazine Luiza A gente se embala, se embala, se embala Só falta no bolo a cereja A gente se olha, seu pente se enrola Com whisky, conhaque e cerveja Vida, vacina aí Ei, você aí Me dá vacina aí Me dá vacina aí Divididos, juntamos Orientação sexual Com gênero e raça A interseccional Tô fazendo amor Com a burguesia Mas meu coração Meu amor Olha só Hoje o Trotsky não apareceu Foi-se martelo É o meu pendão Com o Partido Comunista Português Volta Lula Pra tratar burguês Com um Fidalguia Ah, por que choras Marx por Paris Conta pra mim No que ninguém mais crê Gê, gê, genocida Todo mundo tá xingando O Bolsonaro O barco Que na areia encalhado E o tratorzinho Coitado Meu amor O que você faria Se vivesse uma pandemia Pro vírus não propagar Ela é uma deputada Em Santa Catarina E quer comprar Uma escada Pro céu O que foi que aconteceu Com a página Da paródia Da paródia da semana Carçom Aqui Nessa mesa de bar Você já ouviu conspirar Eu chamo o bombeiro De volta pro governo do estado Eu chamo o bombeiro E gostava de homem Ser cantada E seu nome era Barão de Tararé Sua piada se espalhou E todos vinham rir Onde o velho punha van Vento negro Gente eu sou Onde tem loja da van Capital de Catarina Professor Já tem vacina Um príncipe virá De um ou outro planeta Bem distante Comida no prato Vacina no braço Você tem fome do que? Miau, miau Detô, miau Foi um gato no avião Dizem que nós É que os índios matamos Quando vestimos Uma fantasia No carnaval Do cacique Derramos Quantos direitos Nós vamos Vender Até o Bolsonaro Sair Se eu quiser Meu rum Eu bebo Vou vivendo Aqui na ilha Meu bem Guarde uma emenda Pra mim Pra minha corporação Proponho um veto Pra mim Menino do frio Gelado que dá um arrepio Expulsar Expulsar Baba Baby Baba Olha o que perdeu Baba Não se relegeu Ano Que vem Tem eleição Sistema É de computação Porém Mais uma dose É claro Que eu tô a fim Não falem Roberto Jefferson Pra mim Sem guerra fria Ele acabou Indo defender O Talibã Mas que maravilha Agora Nós vamos invadir Brasília Ela posou Do meu lado Oi amor Eu lhe falei Caraí chama Crenar Que eu vou contar É Caraí chama Crenar Que eu vou contar Maldita paródia Você se pintou Paródia Do violão Fiz um fuzil Chegou a hora Do gigante Adormecido Mostra que acordou Já tive paródias De todas as cores De várias idades De muitos amores Deu Simón Bolívar Maria Ela é da Conceição Ela é da economia Uma força que nos alerta Pra que ligar A quem não sabe Aonde mete o seu nariz Raquel Varela Ela é que sabe O que diz Tá na hora Tá na hora Na hora Da o que todo ele feste Ninguém se veste de índio Ouviram de panema As margens Plá Se a dez Quem sabe O super-homem Venha ensinar As crianças Morena petista Que quer que eu assista Ao filme do Marighella Não acho que quem ganhar Nem quem ganhar Nem perder Vai ganhar ou vai perder Todo mundo vai perder É bezerro de ouro Põe teus cornos Lá fora E vira o rei do Gaê O alquimista Me atucanando Me atucanando O alquimista Jolanda 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 É o Chico Boarque Sai o Lula livre Sai o Bolsonaro Sai deserro de ouro Sai Fica ao mercado Quase igual A você que é tão especial Individual O gosto do algoritmo Olha o clipe da Anitta Que coisa engraçada Se achando bonita Empoderada Vai atualizando O Brasil pro tio Sam Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sei que sou hétero branco Descendente de imigrantes Sei que é absurda Toda essa história Que a paródia Já registrou Mas agora Chegou a hora Vamos embora Que é o fim do show Mas agora Chegou a hora Vamos embora Que é o fim do show Ouh 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 Que é tão Screen